Oi gente! Gente, hoje eu vou fazer um vídeo, vou pintar meu cabelo, vou mudar a cor dele, gente, porque já faz bastante tempo que eu pinto de preto e antigamente, meus amores, eu pintava de louro, descoloria muito ele, então eu abusei, comecei a pintar de preto e agora eu vou pintar de chocolate, a tinta que eu escolhi foi essa Max Tom, que ela é muito boa, 6.7 chocolate e gente, aqui vem identificando um pouco como que vai ficar a cor, então, eu acredito pelo que eu vi aqui que ele vai ficar um pouquinho apuxado a vermelho, por quê? Porque ele tá um preto já desbotado, então, acredito que venha ficar um pouquinho vermelho mas não tem problema, se ficar vermelho, não sei, pode ser que eu até goste, mas eu vou mudar a cor porque eu enjoei desse preto e então, meus amores, eu vou preparar aqui a tinta, eu vou usar esse olhinho, vou tipo fazer um banho de brilho esse olhinho, qualquer tipo de olho que vocês tiverem aí, e vou usar também essa máscara, duas colheres qualquer tipo de máscara, desde que seja branca, vocês usem aí, vou usar também o potinho de pintura e uma colherzinha de plástico para me retirar o creme, para não ter que estar ficando colher de... essas colheres normais, né? e agora, meus amores, eu vou preparar para vocês verem bem direitinho, vou dar pausa aqui gente, agora eu vou preparar a misturinha essa tinta, eu nunca tinha usado tinta com essas binasguinhas deve ser bem prático agora eu vou colocar toda... toda... toda a tintura aí dentro da binasguinha bisnaguinha, gente... e... essa água... essa loção aí é de 20 e volume gente, eu vou espremer bem, porque tem que aproveitar toda a tinta, porque... eu acho que essa tinta não vai dar toda para o meu cabelo então eu vou espremer até o último espremer bastante mesmo e... para poder ela render, meus amores, eu vou usar também o... o óleozinho vou usar... também o creme o creme de sua preferência, o óleo também porque eu tenho certeza que uma tinta não vai dar e... só vai ser ruim, meus amores, porque esse tubinho aí... a... a entrada dele é bem pequenininha eu nem prestei atenção mas... pronto, eu vou colocar, vou agitar e vou começar a pintar gente, já preparei... quase que não sai... já preparei a misturinha e... eu não lembrava que ela vinha na binasguinha, então eu não vou prezar o meu potinho só vou prezar do pentinho e agora eu vou começar... vou cortar aqui o biquinho dela eita! acho que começou a derramar, gente essa pica até na minha cara vou usar essas luvinhas aqui não serve quase para nada, mas é o jeito de usar e, gente, eu esqueci de uma coisa antes de eu colocar a luvinha vou passar alguma... vou passar creme aqui para não... eu estou olhando aqui de lá, gente, porque tem um despego aqui e fica melhor ai, gente, eu vou ficar toda pintada agora, meus amores, eu vou colocar essa luvinha já era para mim ter comprado uma luva uma luva boa de pintura quando eu... quando eu for na rua, vou ver se eu compro outra aquelas que são muito fraquinhas, muito mesmo, olha olha não dá nem para colocar o gelo direito e então, gente, eu vou começar logo por aqui, onde eu estou com bastante cabelo branco logo pelo meio vou estar olhando um pouquinho para ali para ficar melhor gente, eu confesso que eu prefiro colocar no potinho, porque essas birnazinhas, eu gosto não que eu vou colocar... não é bom... eu vou colocar... eu vou colocar aqui em meu raiz e eu vou colocar aqui em meu raiz para eu colocar aqui em meu fulgão E eu gosto de botar, de colocar bastante aqui porque é a frente aonde aparece mais os cabelos brancos. Olha, gente. Gente, não sei não, mas eu acho que eu vou me arrepender porque quando eu pinto com preto ou caixão escuro, imediato já escurece a tinta. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu vou demorar ficar toda pintada. E vou separando assim. Porque na hora eu derrubar dentro do meu ovo. Eita. Ia derrubando. E eu tenho certeza que uma tinta não vai dar. Tenho certeza, gente. E, meus amores, eu vou terminar aqui pra que o vídeo não fique muito longo pra vocês. E... Eu vou acelerar um pouquinho ele aqui. E já, já eu volto com ele normal. E até ormai. Tá. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal